O que é o desmatamento especulativo? A maior fiscalização, que de fato é a ponta de lança, é ela que está... nós temos que ter algo a mais. Só ela não está sendo eficaz. Está ajudando, está contendo, se não tivesse, Deus o livre. Estava mais estourado ainda, mas nós precisamos inovar. Nós temos quatro municípios no Pará que respondem por 60%, quase 60% do desmatamento. Que é o município de Altamira, Novo Progresso, Itaitube e São Fezes do Xingu. Então, no epicentro de Novo Progresso, ou Castelo de Sonhos, que é um distrito do sul de Altamira, você pega ali, você faz um círculo, ele é o epicentro. É em volta dele que está ocorrendo 60% do desmatamento no Estado. Muito ali na região da BR-163, bem no sul de Altamira. Então, o que são as causas principais? Um, projetos infraestruturais e econômicos no oeste do Pará. Isso causa o que? Os investimentos na hidrelétrica, Belo Monte e essas de Itapajós, que vão acontecer, já estão anunciadas. A conclusão do asfaltamento da BR-163 e a nova corrida do ouro na região. Então, esses três ingredientes, posso citar ainda, por exemplo, a construção dos portos lá no distrito de Meritituba, de Itaituba. Cinco grandes portos para escoamento de grãos. A previsão é que nós tenhamos, se todos os portos operais, 2.000, 2.500 carretas dia, descendo lá em Itaituba. Então, isso, eu visitei a região recentemente, fui de carro, fui parando no posto de gasolina, nos botecos para conversar. Leva, de uma maneira justa, legítima, uma euforia econômica, social na região. Olha, rapaz, finalmente o asfalto. Não, agora vai, agora o negócio vai se portar. Aí o cara já fez um hotel, o outro já está melhorando o posto de gasolina, isso gera. E o que ocorre? Valoriza as terras. Então, quem tem a sua fazenda lá, a margem da BR, que abriu 10%, ele vai abrir metade agora. Porque vai valorizar. Ele fala, rapaz, não vou deixar esse mata, não. Vou abrir. O outro, que é agenciador do desmatamento, vai comprar uma posse de alguém lá de uma floresta, vai botar abaixo e tentar vender. Porque está chegando gente querendo comprar fazenda aqui na região. E tem aquele que vem e ele mesmo já empreita e já faz o desmate. Então, soma, tem um monte, é difícil caracterizar. O fato é, esses elementos econômicos e infraestruturais, eles acabam valorizando. Eles trazem para aquela região a fronteira. Não é diferente do que aconteceu em Paragominas, há 30, 40 anos atrás, e toda aquela região nordeste paraense. Quer dizer, lá é a região de fronteira hoje no estado do Pará, impulsionada por esses projetos. Belo Monte, Tapajosa, Corrida do Ouro e ainda citaria os portos. E aí, muito cuidado nessa hora, porque senão eu apanho... Itaituba, São Félix... Oi? Naquela região do Tapajosa. Hoje a estimativa é de ter quase 30 mil garimpeiros naquela região. E muitos fazem o desmatamento como reserva de valor do ouro. Ganham dinheiro com ouro, falam, vou guardar no banco? Não, vou comprar um, botar em gado, né? Porque o gado vai engordando, vai valorizando. Compra uma fazenda desmatada, ou manda desmatar. Então, isso gera um movimento econômico na região. O ouro valorizou muito nos últimos tempos. Como é que a gente sabe disso? No programa Município dos Veiros, a gente conversa muito com os prefeitos, com os municípios, com as bases do Ibama, fiscalizando. Então, você começa a perceber esse movimento. O Ibama, recentemente, fez uma operação também dentro dos garimpeiros, porque começou a dar muito detesto, né? Lá ele ia lá, não era aquele desmatamento de fazenda, era o desmatamento para exploração de ouro, mas que ataca ali no manancial, nos corpos híricos. Então, e aí, a questão do garimpeiro é difícil, né? Quem já mexeu com isso sabe que o garimpeiro, o negócio do ouro, mexe uma coisinha ali no neurônio dele, ele fica ficcionado, é uma área perigosa, você não vai de qualquer jeito fazer fiscalização lá, que é bem perigoso. Mas o que é fato? Isso não quer dizer que nós sejamos contra isso daí. Até dentro do governo, nós estamos vinculados à Secretaria Especial de Produção, então, não. É questão de são fatos. Isso está acontecendo, está valorizando e as pessoas estão vindo. Como é que a gente consegue induzir um processo de desenvolvimento? É importante que a região tenha asfalto. É importante ter porto e pode gerar uma economia de serviço interessante para a nossa região. Duas mil carretadias? Não precisar de posto de gasolina, autoelétrica, hotel, etc. Então, como é que a gente organiza isso e não vira um ponto de prostituição, de não sei o quê? Como é que organiza? Então, o Estado tem que chegar antes e fazer o trabalho. O Estado, no sentido lado. Então, eu tenho que pegar essas áreas, avançar no Cadastro Ambiental Rural e Itaituba, que hoje é um dos que mais desmatam. Não está na lista ainda, mas talvez seja um candidato para entrar. Ela está forte o desmatamento. Eu recebi boletins de lá esse ano com desmatamento de 4 mil hectares, 1.200 hectares. Fazia tempo que eu não vi uns desmatamentos tão grandes assim. Não é legal? Não, tudo ilegal, não. Não, tudo ilegal. 99% é ilegal. Mas tem uma moratória, mas tem uma moratória de alteração legal do desmatamento, não tem impacto, nada é legal? Essa questão da moratória, eu acho que ela pode ser discutida. Mas como mais de 95% é o desmatamento ilegal, qual é o resultado que vai ter? É como, às vezes, proibir a arma para acabar com a violência. Não sei o que, de fato, vai resultar. Não estou desmerecendo, acho que tem que discutir. Mas lá nessa região, é ilegal. O que tem de ilegal lá é algum projeto de mineração autorizado e a vida é leve. O resto não tem. Mas, enfim, de Itaituba veio esse desmatamento longo e Itaituba tem menos, tinha, não sei o último dado agora, mas tinha até julho, menos de 20% de área inscrita no carro. Quer dizer, baixíssimo carro. Então, quer dizer, é uma região ainda que os produtores não estão se ordenando, buscando a regularidade. Quer dizer, você tem que fazer esse ordenamento ambiental, promover o cadastro, fazer a regularização fundiária. Ninguém tem título de terras lá. Então, aquelas pessoas que estão há mais tempo... Não, o cara é espontaneamente. Mas quando você abre o balcão, as pessoas vêm. Vou dar um exemplo aqui. Tanto o Estado do Pará, via Emater, como o nosso amigo aqui, Francisco, Ministério do Meio Ambiente, ele fez uma licitação de cadastro em Ulianópolis e Dona Liseu. São dois municípios que saíram ali. Teve adesão. Mais de 80%. Ela alcançou a meta. Em um ano que a empresa passou lá, todo mundo ganha. Porque o cara vai pagar mil, mil e poucos para o engenheiro fazer, se é de graça, ele vem com mais facilidade. Enfim, eu acho que tem medidas que são de apoio, de fomento, que é o prévio ordenamento ambiental fundiário, para que a gente tenha o desenvolvimento, mas evite que ele cause esse caos ambiental na região. Outro ponto, contradições na política ambiental e fundiária. Então, a redução de limite de unidade de conservação. E eu não estou julgando o mérito. Ah, tinha ou não tinha o que fazer para fazer hidrelétrica, estratégia. A redução, o Código Florestal e o Terra Legal, titulando sem uma proibição clara de não conceder títulos para áreas desmatadas, isso tudo fragiliza a questão ambiental na região. E aí a gente pode entrar num debate de méritos. Eu estou partindo de fato. Não, mas o Código não deu anistia. Mas e a sensação em campo do cidadão com quem você fala com ele? Ele acha que sim. Tanto que nós fizemos esse ano uma campanha de esclarecimento. Você vai na reunião com os produtores, eles ainda acham que sim. Deixa eu fechar. As causas. Outra, alta dos preços agropecuários, soja e milho. Isso causou no Pará um desmatamento direto em Olianópolis e Dolizeu. Nós tivemos foco no ano passado. O Ibama foi lá, coibiu, fez uma apreensão de grãos, passou no Globo Rural, não sei quem viu. E o desmatamento indireto, que esse é o pior, ele ocupando o pasto no Mato Grosso e empurrando a pecuária aqui para o sul do estado do Pará. Então, isso está ocorrendo também. E depois, um ordenamento mais efetivo da cadeia pecuária e as demais cadeias produtivas. Então, avançar no CAR e atrelar esse cadastro aos instrumentos de... O CAR é um instrumento de regularização ambiental. Atrelar isso aos instrumentos de regularização sanitária, de regularização fiscal, para que o CAR funcione em uma espécie de CPF. Quer dizer, o CPF, você dá um cheque sem fundo, ele te negativa. Se você é bom pagador, ele fica bom. Então, você tem o CAR, você desmatou, opa, vou te criar uma restrição no seu cadastro. E se esse cadastro estiver vinculado à GTA, por exemplo, você não obtém mais o documento para poder mitigar. Então, nós estamos trabalhando nessa linha aqui no Pará. Fazer do CAR um instrumento, porque você tem o polígono, desmatou, mesmo que o Ibama não pegue o cidadão, não dê tempo de chegar, você tem o fato ali, você tem a imagem do satélite e comprova, praticamente, pelo princípio da prevenção do direito ambiental, você pode, sim, inibir um cadastro até que você esclareça o produtor que vem e faça a prova de que ele não desmatou. Então, assim, a gente precisa usar mais tecnologia e ser um pouco mais moderno no combate ao desmatamento. Só depender da fiscalização, de diária, de helicóptero, não vai dar conta desse desmatamento especulativo, porque ele abre várias frentes, é muito rápido e é muito volumoso. A maior causa do desmatamento na Amazônia é o próprio Estado, pela sua ação e na ação. Quando ele traz obras de infraestrutura sem assegurar as condições ambientais, sociais, para que essas obras se instalem. Então, o que nós temos de regra, e é visto agora de horrorizada como uma normalidade, até mesmo ouvindo economistas falarem que é normal o caos se instalar para depois realmente nós termos o progresso econômico e tal. Então, toda essa população, o sofrimento da população local e as grandes perdas ambientais que a gente tem, existem como uma normalidade, parte do processo. E pode ser que a gente tem que lutar justamente para ter uma reação. O Belo Monte é tão colocado em evidência na mídia, porque não estão cumprindo as salvaguardas, enfim. E isso está virando uma banalidade, eles estão cumprindo, não vão cumprir mesmo, e daí? Sabe? Então, a gente tem uma série de ações judiciais iniciadas pelo Ministério Público e que o judiciário não dá uma resposta. Então, eu acho que, como jornalistas, eu até gostaria de provocá-los a questionar o próprio judiciário. O presidente do Tribunal Superior, ele pode caçar as liminares sem ser provocado, prevendo uma ameaça à economia, enfim. Então, ele pode caçar essas liminares. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, ele tem que ser colocado, sabe? A gente tem que colocar o nosso judiciário na parede também, porque é a inação dele de deixar parado as ações não serem julgadas, que está deixando essa construção seguir, porque os analistas do IBAMA dizem que as condicionais não estão sendo implementadas, aí vai o presidente, diz que elas estão parcialmente sendo implementadas, concede a licença, o Ministério Público vai, diz que não está, tem que parar tudo e fica por isso mesmo, porque o judiciário não dá uma decisão final, né? Então, essa inação também é o que permite todo esse caos instaurado. A Amazônia, ela não tem um grande vilão. Cada pedaço da Amazônia, acho que todos que foram falando mostraram que tem diferentes recortes na Amazônia. Acho que tem uma área que está ganhando força, que é o sul do Amazonas. A gente está... E a gente já sabe, por informações de campo, que é gente que está na BR-163, que está tentando entrar no Pará, mas... Não, eu estou falando BR-163 mesmo, gente que está na BR-163, que está tentando. Além do que eles estão fazendo na BR-163, eles estão começando, vamos dizer, expandindo os negócios deles para entrar no sul do Amazonas. Então, mas isso é tudo informação que é colhida de inteligência, dos trabalhos de inteligência que a gente tem. Então, isso é um indício. E aí já sabemos também que muitos da... a turma que está no sul do Amazonas, por sua vez, rebate o que o gente de fora está querendo fazer ali. Eu acho que o maior driver de desmatamento da Amazônia não está na Amazônia. Não é o que está lá desmatando, é o que não está lá implementando a política. Você tem uma sucessão de vazios de poder na Amazônia que permitem o desmatamento de qualquer jeito, a qualquer custo. Olha só, nós temos dois acordos, a gente tenta fazer dois acordos de mercado com dois setores que são drivers de desmatamento da Amazônia, pecuária e soja. Muito bem, olha os limites como elas sempre vão esbarrar no governo. Eu tenho uma cor com frigorífico, está certo? O frigorífico diz o seguinte, mas como é que eu vou saber quem é o cara que está desmatando ou não? Não sei, como é que eu vou saber se o cara está desmatando ou não? Essa é uma informação que deveria vir do poder público. Não tem. Aí o que o cara faz? Ele cria uma base de dados paralelo. É paralelo. Tem frigorífico que em algumas regiões tem mais informação do que o poder público sobre os pecuaristas. Ele sabe onde o cara está, o que o cara está fazendo, se ele tem reserva legal, se ele não tem, como é que ele chama, quem que são os sós e etc. Tem lá. Aí ele põe isso numa base de mapas lá já espacial. Tem frigorífico que tem mil fornecedores, tem frigorífico que tem 50 mil fornecedores. Então, são variáveis. Ele vai ter que mapear os 50 mil fornecedores dele. Ou vai ter que justificar com aqueles que ele não credenciou, não fornece para eles há uma década. Bom, aí ele, então ele fez uma, né, ele fez ali um trabalho. Olha o volume. Claro que ele se baseou em dados do cara, ele vai pegar primeiro o que está mais fácil, depois ele vai começar a fazer um mapeamento onde está mais difícil. Aí vai chegar uma hora que você vai falar assim para ele, mas está bom, a Adriana está lá mapeado, fornece para você. O Marcelo não está mapeado ou está mapeado? Está na lista negra de fornecimento, não fornece para você, só que o Marcelo embarca a gado no curral dela. A única forma de você detectar isso é através do fornecimento indireto. Só que aí, aí tem um limite do frigorífico, porque o fornecimento indireto, ele depende de informação comercial de venda de boi. E o frigorífico não consegue ter isso daí. Então, ele não vai conseguir mapear o indireto. Então, você avança até um limite, que é onde que é o limite, onde você não tem informação, que só pode vir do poder público. Vou dar um outro exemplo. O BNDES fez uma série de estudos sobre a exploração madeireira na Amazônia. Existia uma tentativa, um estudo, pelo menos uma iniciativa do BNDES, de começar a olhar para o mercado de madeira na Amazônia, com o mercado a receber um aporte grande de investimentos. Inclusive, principalmente em concessões sul-lorestais. Então, a Mata, por exemplo, foi um dos cases de estudo deles. A conclusão, eu não sei se é definitiva, mas que eles estão chegando, é que é o seguinte, é muito difícil se atrair capital de investimento para a questão madeireira na Amazônia, porque o risco de capital de investimento, na verdade, não tem risco, tem quase certeza que vai perder. Entendeu por quê? Você vai concorrer com uma legião de ilegais que não tem concorrência. Aí você tem um mercado de absorção do legal hoje, que ele tem, vai lá, tem mercado de exportação, você tem mercados, alguns de compras, mas o público também não pode, ela não consegue mapear toda a cadeia, então você tem alguns mercados que absorvem. Quando você aumentar em demasiada escala de investimento de casa, se você não tiver contrapartida de presença do Estado, aquele cara vai sofrer a concorrência do ilegal e ele está perdido. O risco de capital dele, porque nós estamos falando, acreditar não é ONG, não é governo, é o cara que tem um dinheiro, ele pode investir em outras 190 mil coisas, não tem investido naquilo. Por que ele vai colocar o dinheiro naquilo se o risco de capital dele é gigantesco? O mais evidente disso é exatamente essa questão da falta, de que a falta de poder público, é o que a gente pede mais, nós queremos mais governo na Amazônia, é menos, tem que ter mais. O problema de asfaltamento de uma rodovia é um negócio, eu acho que é o retrato da Amazônia, porque uma rodovia como a BR-163 319, por exemplo, asfaltar uma rodovia daquela significa que você vai dar mais condições de professor e médico ir atender comunidades carentes, é isso, gente. Agora, concretamente, quando você não tem governança nessa região, o que você vai levar não é médico e professor, você vai levar mais motosserra, é isso que vai acontecer. Está certo? Então, olha o dilema que é você, por exemplo, conversar sobre uma... Para você fazer com que áreas abertas, já abertas, elas sejam mais factíveis de ocupação, seja por qual setor da economia que se instale ali, você precisa ter escoamento de safra, de abate de bovina, etc. Vai dinamizar. Dinamizando, você vai diminuir a... Pelo menos, teoricamente, você vai ter a tendência a diminuir a abertura de novas áreas. O cara vai investir mais em produção e menos em abertura. Ele vai ganhar mais produzindo do que acumulando terra. Agora, quando você abre essas áreas, elas não são protegidas, não estão implementadas, não tem uma política colocada ali, ela está lá largada para ser tomada a qualquer um e a qualquer custo. Então, aí você equilibrou, você criou um acesso de escoar a produção, mas valorizou a terra também. Então, como o cara toma a terra de qualquer jeito, ele pode preferir tomar a terra do que aumentar a produtividade. Então, a estrada na Amazônia é um dilema interessantíssimo, porque você asfaltar uma estrada na Amazônia é um dilema interessantíssimo. A gente tem uma questão a mais, um ingrediente a mais, um tempero a mais nisso tudo, que é a tentativa de fim do decreto de zoneamento da entrada da cana-de-açúcar na Amazônia. Olha só, a cana-de-açúcar é por si só uma atividade agrícola que ela toma a terra de outras atividades agrícolas de excelente produtividade, como café, laranja, isso aconteceu quase no interior e interior de São Paulo. Se a cana-de-açúcar com esse potencial entrada na Amazônia, e tem uma coisa que é bem clara assim, o Greenpeace nunca pediu, sai gado da Amazônia, sai soja da Amazônia. A gente só não quer que eles desmatem, é só nós, o problema é com o desmatamento, não é com a comodo, com a produção. Mas se a cana entrar nessa característica que ela tem, com essa característica que ela tem, da forma com que a gente não tem hoje ordenamento na Amazônia, o Estado pode ser, a situação pode ser devastadora. É óbvio que ela vai ter lá, ela tem suas características, ela não consegue se expandir, ela precisa de uma usina próxima, a produção dela é diferente, mas ela pode começar a empurrar outras produções agrícolas para dentro da floresta. Então, quando você tem uma situação em que você não tem Estado, todas as outras sofrem uma consequência dependendo da característica ou não que foi de desmatamento, que é aquela que eu fui encontrando.